Fala galera do canal Aquarismo Sem Mistério, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, seguinte, daqui eu vou falar de parâmetros, né? Que produtos a gente pode estar usando na água. Marcos, eu queria acidificar, eu queria alcalinizar meu aquário. Tem como fazer isso de forma natural? Tem. Tem como fazer isso usando produto? Tem. Antes de mais nada, clica no link do curso Aquarista de Sucesso na descrição do vídeo. São mais de 40 módulos pra você, do básico ao avançado, explicando detalhadamente tudo, tudo o que você precisa saber sobre aquarismo, filtragem, compatibilização, ciclo da amônia, do nitrogênio, tudo. Substrato, doenças, são mais de 40 módulos, do básico ao avançado, sempre com embasamento biológico. Assista aí o depoimento dos nossos alunos, nas aulas gratuitas, e se você não curtir, tem uma semana pra devolver. Tenho certeza que você vai se amarrar e você vai participar do nosso grupo VIP do Telegram. Então vamos lá. Marcos, eu queria muito conseguir acidificar o meu aquário, ou alcalinizar o meu aquário de uma maneira natural. Existe como? Existe. Mas depende. Por que depende? Vamos lá. Normalmente, o que é que acidifica a água? Toda substância que decompõe acidifica a água. Então, por exemplo, quando você usa, supondo que o seu pH seja neutro, 7, Como é que eu diminuo esse pH? Eu vou colocar no meu aquário troncos. Troncos sofrem decomposição. E lentamente, no processo de decomposição, você vai liberar, por exemplo, gás carbônico, que tende a acidificar a água. A folha de amendoeira seca vai ser decomposto, vai liberar gás carbônico, tende a acidificar a água. Ah, um substrato fértil vai ser decomposto, tende a acidificar a água. Então, qualquer coisa que eu coloque no aquário, que possa sofrer decomposição, vai liberar gás carbônico e tende esse processo a acidificar a água. Só que é muito mais do que isso. Basicamente, você tem que entender que, para você conseguir diminuir o seu pH, ele é diretamente ligado ao KH. Então, por exemplo, se você tem um KH de 10, de 8, imagina que o KH é uma esponja, uma reserva alcalina que sequestra hidrogênio. Então, se o meu KH é alto, ele rouba muito hidrogênio, meu pH não diminui. Por quê? Quanto mais hidrogênio na água, menor o pH. Quanto menos hidrogênio na água, maior o pH. Então, meu KH é o cara que rouba hidrogênio. Então, vamos supor, meu pH está em 7,8. pH 7,8. Aí você não está conseguindo, com o tronco e com folha de amendoeiro, ou com substrato fértil, coisas naturais, diminuir o pH. Aí mede o KH. Quando você medir o KH, você vai ver que, provavelmente, o teu KH está em um KH 8,10. Ou seja, ele é um KH elevado que rouba muito hidrogênio, liberado pelo tronco, pelo substrato fértil, pela folha. Então, se eu tenho um KH elevado, ele vai roubar o hidrogênio dessas substâncias que deveriam acidificar, e aí não tem hidrogênio livre, o pH não diminui. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para que você consiga alterar o seu pH, é medir o KH. Então, se você quer ter um pH ácido e ficar no pH ácido sem oscilar, o teu KH tem que ser um KH baixo. Então, vamos lá, Marcos. Eu quero ter um pH abaixo de 7. O teu KH deve ser um KH de 4, 5, 3, que aí você vai conseguir manter abaixo de 7. Marcos, eu subo o meu pH, quando eu boto o pH, está 8. Depois de um tempo, ele está em 7. Se o teu pH começa em 8 e cai, o teu KH está baixo. Então, para você manter um pH alcalino de 7, 0.5, 8, 8, 2, o teu KH tem que estar elevado. Para você ter uma noção, para eu manter uma faixa de 7.2 a 7.8, o meu KH ideal é um KH de 8, 10. Um pH acima de 8, um KH de 12, de 14. Por quê? Um KH muito grande rouba muito hidrogênio, o pH fica lá em cima. Então, para você controlar o seu pH, você tem que medir o seu KH. E o GH, que é a dureza? Não, a dureza não caminha, ela não interfere no seu pH. A dureza na água é importante, sim, porque os peixes, eles dependem dessa quantidade de sais. A dureza é medida pela quantidade de sais na água. Basicamente, o cálcio e o magnésio. São os principais sais medidos para que a gente calcule a dureza. Então, se o peixe é de Tanganyika, um lago Tanganyika, a dureza dele é alta. Uma dureza de 12, de 14, tem muitos sais na água. Então, se você não bota uma dureza compatível com o peixe do lago, ele acaba entrando numa disfunção, no desequilíbrio, tanto osmótico como de sais. Agora, o peixe de água mole, ou seja, o GH, é 2, 3, 1. Se eu coloco um peixe de água mole num GH diferente desse, ele entra num desequilíbrio osmótico e num estresse fisiológico, devido à perda e ganho de sais, que vai estar diferente. E aí, você tem como corrigir o seu KH através da utilização de alguns produtos, até para acidificar e para alcalinizar. E muita gente me pergunta, primeiro, deixa eu falar aqui, esse clínio de Lake Salt, ele introduz na água minerais que são típicos do lago. E aí, você vai ter aqui atrás a dosagem para cada lago. Por exemplo, se for Lago Vitória, eu vou usar 3,6 gramas. Se for Malau, 5,5. Se for Tanganyika, 11 gramas. Porque Tanganyika, a dureza. Então, esses sais aqui, do lado salt, eles basicamente, aqui, você tem cálcio, você tem magnésio, você tem sódio, você tem potássio, você tem ferro, você tem iodeto. minerais que são encontrados no lago. E aí, com esse produtinho aqui, aqui tem tudo aqui, cálcio para você. Com esse produtinho aqui, você consegue estar aumentando a dureza do seu aquário e colocando a quantidade de sais compatíveis. Beleza? Produto excelente também. Marcos, para acidificar, não estou conseguindo acidificar nem alcalinizar com os produtos. Já botei o KH direitinho. Se você botar o KH, você vai conseguir alcalinizar. Ah, mas eu não quero usar tronco que deixa cor de chá, folha de amendoeira. Aí você vai ter que usar produtos. Tá? Agora, e para alcalinizar? Você pode usar aragonita, dolomita, zanzibar, natural. Mas se você não estiver usando esse tipo de substrato ou de rochas, também tem os produtos. Então, por exemplo, esse tanganica buffer, ele é específico para aquários tanganica, onde ele vai manter ali o seu pH em 9, 9.4, 8.6. Aí você vai dosando, se você quer 8.2, 8.6. E todas as instruções estão aqui. E aí, para você ver em português, basta você puxar essa abinha aqui. Tá vendo? Aqui está escrito aqui, tem várias línguas. Você puxa aqui, tá? Você vai puxar aqui, ó, e aí você vai conseguir ler embaixo a instrução que está em português. Mas é bem tranquilo de você usar para tanganica. Ah, Marcos, mas eu queria acidificar. Então, você tem aqui, ó, o acid buffer. Aqui, ó. Você pode estar usando junto com o regulator, tá? Que é para também ajudar a tamponar. Então, o acid buffer, ele tem a dosagem aqui atrás, ó, para você usar direitinho. Então, é bem tranquilo. Eu já fiz um vídeo também falando no canal sobre esses produtos aqui. E a mesma coisa, você abriu aqui, ó, puxou aqui, você vai encontrar em outras línguas para você poder estar utilizando. só digo o seguinte, cuidado na utilização desses produtos, que se você errar algumas gramas, você pode acidificar muito e alcalinizar muito. Por que eu estou falando isso? Porque uma vez eu dei mole, deixei cair um pouco mais dentro do aquário, meu pH caiu demais, meus peixes deram, produziram mais muco do que o normal, mas aí, rapidamente, quando eu acidifiquei demais, depois eu corrigi com o Alkaline Buffer. Então, o Alkaline Buffer, ele ajuda você a manter o pH ali em torno de 7.2, 8.5, tá? Muito bom. Também tem as instruções para você utilizar ele aqui atrás. Então, você consegue aqui, tanto aumentar o pH quanto o KH com esse produto. Está aqui até escrito aqui, aumenta pH e KH. Então, perfeitinho para você, tá? Aqui, mesma coisa, você vai ter, nesse caso aqui, a diminuição do pH. Ele não altera o KH. Aqui, você aumenta o pH e o KH. Então, são dois produtinhos excelentes para você estarem usando. Beleza? Então, eu mostrei quatro produtos. Não quer usar meios naturais ou está muito difícil usar? Às vezes, a água vem muito alcalina da fonte. Então, você usa um ácido buffer, tá? E depois, um regulator para poder manter ali estabilizado. Então, são vários produtos que você tem lá no site da Tropical da Ciaquem. E fica a dica aí. Beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha e deixe seu comentário. Curso Aquarista de sucesso neles, hein? Tamo junto e misturado está na descrição do vídeo. Fui!